Fala galerinha! Terceira questão dos exercícios de fixação sobre ácidos. Essa questão é uma questão para a gente trabalhar um pouquinho a força ácida. Olha só, considere os seguintes ácidos com seus respectivos graus de ionização. Gente, grau de ionização foi exatamente aquilo que a gente trabalhou na sala. É a porcentagem ou quanto o ácido se ioniza. A gente viu que os ácidos são classificados em fortes, moderados ou fracos. A partir desse grau de ionização. Veja que o ácido fosfólico apresenta um grau de ionização de 27%. Significa dizer que o ácido fosfólico é um ácido moderado. Flávio, por quê? Porque se você tem um alfa menor que 50%, no caso, entre 5% e 50%, você tem um ácido moderado. Presta bem atenção. Se o alfa for entre 5% e 50%, esse ácido é um ácido moderado. Beleza? Turma, o H2S, o ácido sulfídrico, ele tem um alfa, olha só, de 7,6 vezes 10 a menos 2. O alfa do ácido sulfídrico é menor que 5%. Então, o ácido sulfídrico é considerado um ácido fraco. Beleza? O ácido hipofosforoso, perdão, o ácido perclórico, que é o HClO4, o ácido perclórico, apresenta um alfa maior que 90%. Todo ácido que tem um alfa maior que 50%, esse ácido é um ácido forte. Beleza? E o HCN, o tão famoso HCN que nós comentamos em sala, apresenta um alfa de 8 vezes 10 a menos 3. O alfa dele é menor que 5%. Então, ele é um ácido fraco. Definimos a força de um ácido a partir do seu grau de ionização. Vamos ver as alternativas. H2S é um ácido forte. Falso. H2S é um ácido fraco. Está aqui, olha. É um ácido fraco. H3PO4 e H2S são hidrácidos. Falso. O H3PO4 não é um hidrácido, é um oxiácido. H3PO4 e H3PO4 são triácidos. Falso. São monoácidos. Flávio, por quê? Porque se você pegar o H3PO4 e colocar ele em água, ele vai se ionizar, liberando H⁺ mais ClO4 menos. Se você pegar o H3PO4 e colocar o H3PO4 em água, ele vai se ionizar para H⁺ e Cn⁻. Essa ionização aqui é muito perigosa. Por quê? Porque libera o ânion cianeto. Como eu falei em sala, esse ânion cianeto se liga a uma enzima chamada de citocromo oxidase. E essa enzima vai parar o sistema de respiração da mitocôndria. Beleza? Letra D. H2S é um ácido ternário. Falso. H2S é um ácido binário. Flávio, o que isso quer dizer? H2S é formado por apenas dois elementos. Ácidos que são formados por dois elementos são chamados de binários. E a resposta correta, letra E. H3PO4 é considerado um ácido semiforte. Verdadeiríssimo. H3PO4 é considerado um ácido moderado. Resposta, letra E. De Equador. Beleza? Um beijo no coração. Um forte abraço. Tchau.